Nossa caldeirada está pronta, está linda. Olha que linda a nossa muqueca. Olá meus amigos, estou aqui na aconchegante pousada Rio Bracuí, em Angra dos Reis, que é uma das patrocinadoras do nosso canal 365 Noites em Cayaques. Este é um vídeo enquete para vocês. Segunda-feira estaremos lançando o vídeo da nossa matéria de receita. E deixe seu comentário, qual que vocês preferem assistir. Se é a muqueca de siri, ao estilo baiano, ou a nossa caldeirada, ao estilo capixaba. Deixe nos seus comentários qual receita você prefere, que na sexta-feira vem com a resposta com qual vídeo foi escolhido, e na segunda, dia 26 de junho, faremos o lançamento desse vídeo, dessa matéria. Vem comigo meus amigos.